Olá gente, estou de máscara, então está ruim para falar, olha aqui, o shop dos presentes é aqui, bem na frente da BR, conflicção, calçados, atividades, brinquedos, eletrônicos, bem aqui, vou entrar lá para vocês verem, vamos ver se não vai me baralho, essa moto aqui, olha só, é bem grande aqui, tem de tudo aqui, desde o material escolar, material escolar, copa, a gente vai procurar umas meias aí, mesmo uns moletons para ficar em casa, Jogo de copa, mais almofadinha aqui, não estou precisando de mais almofadinha, R$69,00, 4 almofadinhas, olha, tem escova de cabelo, tem de tudo aqui, um preço mais acessível, decoração, de decoração, tem um monte de coisa aqui, olha, R$5,99,00, esses quadrinhos que eu coloco, ali já tem um quadro maior, olha como é que é grande, olha esse aqui que legal, de madeira, tipo armazinho para colocar, opa, aqui tem escova, 20 anos que dá para sentar, 20 anos mais, segue para sentar e para guardar alguma coisa que você queira, é bom para deixar sapato, você já coloca o sapato dentro, e recebe bastante coisa aqui, olha os quadros aqui, os quadros um pouquinho maiores, R$14,90, olha a parte de roupa ali, essa eu acho meio, olha o sapato social, olha o sapato social, o carinho está mais bonito, aqui na caixa está R$169,00, e nós achamos aqui, são R$10,00, olha o sapato social, O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Tem panela, tem de tudo aqui. Vai ser a trama que vocês viram. Aqui a toalha. Um pouquinho de criança. Vamos lá. Comprei da última vez aqui umas plantas. Vou colocar no meu apartamento em Curitiba. Coloquei umas plantas. Comprei umas plantas. Estava morrendo muito. Estava viajando demais. Comprei de plástico mesmo. Tem muita planta de plástico. Comprei umas para colocar lá na varunda. Olha que bonito. Claro que a natura é outra. Outra coisa, né? Bem menor, né? Mas... Quem tá sempre viajando... Olha... Como tem coisa aqui? Tem roupinha para cachorro aqui, ó. Brinquedinho, roupinho. Brinquedo de criança. Vamos ver o preço. Esse aqui, ó. Que bonitinho. Noventa e dois. Olha... Que carrinho para boneca. Cinquenta e nove. Jogos. Olha esse carrinho que bonitinho. Esse carrinho é bom, né? Que não ocupa quase espaço, ó. Vinte e um reais, ó. Vinte e um reais, né? Vinte e um reais que não. Criança adora carrinho de boneca. Menina, né? Geralmente. Olha que bonitinho. Vou colocar os carrinhos. Dos meninos. Ou das meninas, né? Então é isso, gente. Vou desligar. Pra vocês verem bem o tamanho aqui. Bem grande a loja, né? Pra vocês virem visitar aqui. Quem tiver em Barra Zero, né? Tchau.